Olá meninas, tudo bem? Então, hoje eu vim fazer um tutorial dessa make pra vocês Que eu achei super boneca, super linda Eu já usei umas 3 vezes, o tanto que eu gostei dela Se vocês quiserem saber como é que eu fiz ela O passo a passo dessa make pra vocês poderem fazer também Continuem assistindo o vídeo Oi meninas, tudo bem? Então, hoje eu vim fazer um tutorial dessa make De boneca Ok, então vamos lá Pra começar Eu vou aplicar o corretivo da Marchette Marchette, Marchette, qualquer coisa assim E vou espalhar com o dedo mesmo Ok, espalhadinha Beleza Agora Com o pincel de esfumar Esse aqui Qualquer um que vocês tiverem aí Eu vou pegar Esse roxo Esse roxinho aqui E depois Esse violeta aqui Tá? Tudo bem? Vou mostrar os dois no rei Que tá difícil de focar o negócio Com aquele roxinho mais claro Que eu mostrei primeiro Eu vou fazer Como se fosse um sobretom Pra Pra ter efeito degradê depois Então eu vou aplicar no côncavo E esfumar bastante Não precisa ser muito também, tá? Beleza Agora Com o pincel lá Esse meu da Marchette Eu tava faz tempo querendo um E eu consegui achar esse Então Esse mesmo que eu peguei É Eu vou pegar aquele violeta Que eu mostrei pra vocês Agorinha E vou Marcar um pouco mais fundo O meu côncavo Aqui no canto Ó Tá? Mais um pouquinho Beleza E daí agora Eu vou formar um Como se fosse um V E vou juntar com essa cor de cima Ó Tá Agora Só um pouquinho Com o pincel esfumar Eu vou pegar esse aqui Do meu côncavo Do rosa Eu vou pegar mais do roxo Mais clarinho E eu vou esfumar Essas duas cores Fazendo Dando o efeito degradê Então o roxo mais claro Embaixo Eu vou colocar O roxo mais escuro Já tá aqui Esfuou Só um pouquinho mais aqui Agora Tá? Beleza A gente marcou Esfumou Agora Eu vou pegar o meu jumbo Da shop Dela E vou aplicar um pouquinho Não precisa ser muito Dá uma esfregadinha E vai dando batidinha Com o dedo Pra não ficar Muito concentrado Eu vou Aplicar sombra rosa Vou mostrar a rosinha pra você Esse rosa aqui Tá? Vou aplicar Na minha pálpebra móvel Com leves batidinhas Eu estou esfregando Do jeito que vocês acharem melhor Eu prefiro As leves batidinhas E agora Tá todo aplicado Vocês vão dar Uma esfumada Com o roxinho Nessas partes Aqui tem o roxo Pra não ficar marcado Né? Fica uma make mais bonita Mais Elegante Agora com o jumbo De novo Eu vou passar Na minha linha D'água Que é aquele efeito Que a gente quer dar De aumentar o olhar Tá? Beleza? Tá Quase bom já E agora eu vou pegar Meu delineador Líquido Da Avon Eu até gosto Do gel Mas eu prefiro Líquido Então se eu errar Já era Então o que eu vou fazer? Vou fazer Uma linha em cima Bem fininha Que eu consigo ver A intenção é dar Uma aumentada Mais pro final Vem até o final Vem até o final Deixa assim Beleza Agora a gente pega Mais um pouquinho A gente vai fazer Esse filinho Essa linha preta Abaixo da linha Na d'água Gente do céu Você não sabe O frio Que tá fazendo Aqui em Curitiba Muito frio Agora Vocês vão juntar Essa linha de baixo Com a linha de cima E fazer um gatinho Manda a gente ter um gatinho E com esse Glitter Da Natura Fa Eu vou fazer Vou aplicar Na parte rosa Ele é bem molhadinho Eu vou aplicar um pouquinho E vou dar batidinha Senão ele fica marcado Daí vai ficar Não é o efeito Que eu quero dar É um brilho Bem de leve Mesmo Tá Às vezes Vocês nem vão conseguir Ver de tão leve Que ele é Vamos pro rímel O rímel Que eu vou usar Hoje E que eu gosto Bastante de usar É o Super Choque Da Vonda Bom Só blush não E agora E agora Vou deixar as minhas bochechinhas Menores O que eu vou fazer Eu vou pegar Esse traço Que eu tenho aqui Desde o canto Da orelha Até aqui Esse risco Que a gente tem Na bochecha Eu geralmente Chuva a bochecha Pra ficar mais fácil De aparecer Faz o peixinho Ó Fica mais fácil Tô usando O Davut É um duo Que a metade Bronzeador E iluminador Passa e dá uma esfumadinha Do outro lado A mesma coisa Né E E Nas minhas bochechas O blush Que eu vou usar É o Mosaico Da Vax Vou passar Essa cor Mais clara Primeiro E depois Vou passar O glitter Aqui Sorrisinha E agora Um pouco De glitter Pra Dar uma iluminada No Agora Mistura Tudo Pra não ficar Nada Marcado E o batom Que eu vou Por que eu acho Que combina Super Graçamente É o Natura Fácil Vou usar dois Vou misturar dois É o Nude Chique Aqui Que é essa cor Aqui E o Rosa Claro Nunca sei o nome De uma coisa É O Rosa Claro Eu vou Eu vou passar Primeiro O nude Chique Ele é bem nude Mas Eu acho que ele é muito cremoso Daí ele fica Ruim só ele Sozinho na boca Por isso que eu aplico O outro por cima Esse É um pouquinho Menos Daí ele dá um efeito Bem bom Então é isso meninos Gostaram Da minha aqui de hoje Espero que sim Um beijo E até o próximo vídeo Tchau